Se abriu uma operação no mercado sem proteção, daqui a pouco a barriga cresce aí, tem que pagar a minha pensão aí. Vim lá! Bora! Três soldados de baixa nuvem e é vermelha. Sangue em todos os indicadores de fluxo. Top agressão, ZM, pressão e fluxo. Obrigado pelo like. Grande Natan. Achei esse nome bonito, viu Natan? Natan. Eita. Profeta Natan. Botou o dedo no nariz do rei Davi. É? Vambora. Não ganha. Vamos ver se o dólar segura ali na variação, acumula mais, faz um pullback e os caras continuam comprando. E vai buscar o 90 lá em cima com as falas do nosso excelentíssimo ministro. Vamos ver se o dólar sobe agora e o índice cai mais. Obrigado. Grande Haddad. Sabedoria. É assim que a gente gosta. Bora olhar cima. Todo dia tem. Vem bater meta. E aí? Tão comprado, tão vendido. Tão comprado, tão vendido. Vai pondo no bolso. Vamos. Rompeu. 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 Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Olha a Goldman. A Goldman é o nosso farol. Se ela está comprada, nós estamos vendidos. Se ela está vendida, nós estamos comprados. Olha a Goldman. Goldman, Morgan, Itaú, Leve, Necton, institucionais comprando, indicadores econômicos. Negativa, elétrico negativo, financeiro negativo, utilidade negativa, daudionas negativa. Bancos, Brasil, Bradesco, tudo negativo. E bora.